E galera, as cartas Gold é algo que a gente vem conversando há muito tempo com vocês mesmo aí, né? Seria as substitutas aí dessas novas cartas que tem no game hoje, né? Tanto épica, tanto big time, tá? E hoje aumentou ainda mais o rumor aí, né? Quando o Renan Galvani aí, dando os créditos pro Renan Galvani aí, ele que suas fontes, o Renan Galvani tem umas fontes bem próximas mesmo da galera lá da Konami, mano, nos falou que essas cartas Gold podem chegar até mesmo a 120 de overall, tá? Ele deixou frisado que é apenas rumor, tá? E que não será todos os jogadores também que alcançarão esse overall, tá? Mas, tendo o caminho que a Konami tá seguindo aqui, não tá difícil de isso acontecer realmente no 24, tá galera? Então, opina aí embaixo o que você acha a respeito do overall. Você acha que é necessário ter um overall aí estrondoso como 120 de overall? Como é no FIFA, né? Tem jogadores lá com 114, 115 de overall. Enfim, comenta se realmente a Konami, ela precisa disso aí. A gente no game precisa disso aí, na verdade, tá? Hoje saiu um vídeo a respeito disso aí, vou deixar fixado aqui embaixo pra vocês. E também falo agora com vocês alguns desses jogadores, os mais prováveis, né? Que chegarão a esse topo aí de overall. Comenta aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sino pra você não perder nada. É gratificante ter você com a gente todos os dias. O Wayfoot 24 tá chegando e você não pode ficar de fora de nada, sempre mantendo vocês muito bem informados. E bora para o vídeo. Barão, um passador do plano. Oliveira, um selicé. Só mudou de nome e algumas coisinhas só. O resto, red tank, divulgação, tudo voltou junto. Tudo bem junto. Nesse jogo tá maravilhoso, galera. Não tem como. Não, 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 não tem como. Não, 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 não tem como. Nesse jogo tá maravilhoso. Tá ficando muito bom o jogo mesmo. 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 Nesse jogo tá maravilhoso, galera. Não tem como, mano. Sabe, meu Oliveira, jogo só tá bom quando tá ganhando, mano. Nesse jogo tá maravilhoso, galera. Beleza, galera? Então voltamos aí, manos. É isso aí, manos. É, ao que tudo indica, né? A Konami, ao invés de ela trazer algo relevante do FIFA, como eventos ou algo do tipo assim, né? Parece que ela encaminha aí para trazer cartas e mais cartas, né? Vai ser triste ser mais do mesmo, mais uma vez, o 24, tá, mano? Nós, criadores de conteúdo, tentamos deixar aí, hypar o jogo, né? A gente tenta fazer conteúdos aí para levantar a moral do game, tá? Como eu, JL, entre outros, tá aí todos os dias o próprio Renan Galvani, o DR18Games no console, né? A gente tenta trazer um hype que realmente o jogo não tem. Falta aí exatos cinco dias, né, para começar a manutenção. No domingo, inclusive, vai ter a atualização aqui no canal, já conto com vocês. E a Konami, até o momento, ela não trouxe nada do game, tá? Fica aquela pergunta, né? Promete, como já prometeu no passado, e não traz nada? Ou fica quietinho e traz uma parada, porra, que todo mundo vai curtir? O que você acha aí do outro lado, né? Ela vai trazer, realmente, surpreender a todos. Ou não, mano? Realmente, a Konami não tem nada planejado para o game, né? A partir de domingo aí, pelo visto só, a gente vai conseguir aí ter algumas coisas aí para trazer para vocês e vocês ficarem ligados também. Então, se inscreva no canal e ativa o sino para você não perder a live, tá? E a respeito das cartas, mano, como vocês podem ver aqui, ó, a última box do game, tá? Apenas Michael Owen. É isso que eu falo para vocês. Ela não sabe trabalhar com o que tem, ou já está pensando já nas novas cartas e não vai trazer mais jogadores com essas cartas aí para dificultar, talvez, a troca ou algo do tipo, né? Não tivemos aí... Sou campeão, como eu me recordo agora, nem como épico, nem como big time. Não tivemos aí, se eu não me engano, o Rosic. Não me recordo agora, vocês me corrijam aí, tá, mano? Que não vieram ainda nem big time e nem épico. Ah, tem outros jogadores aí. Agora eu não me recordo aqui. São muitos jogadores. Se eu não me engano, o Giggs também. Não teve nenhuma dessas... E Giggs, diga de passagem, que é um dos maiores ídolos do Manchester United. Então ela já está caminhando para um novo tipo de carta mais uma vez, tá? Lembrando a todos vocês que todas as suas cartas vão estar passando para o game. Vocês não irão perder nada, tá? E agora é a tal das cartas Gold, né? Seria essas cartas aí que já estão no banco de dados há muito tempo, mano. Lionel Messi, a gente sempre vem falando com vocês que o E-Football Hub aí é um aplicativo, é um site onde eles têm acesso direto ao banco de dados, né? E há muito tempo atrás ele já nos trouxe essas cartas aí, ó. Foi no 22, como vocês podem estar vendo ainda, tá? Que estaria no banco de dados e seria denominada como as tais cartas Gold, tá? E é óbvio que o Lionel Messi aí, com toda certeza, né? Seria um desses jogadores a estar alcançando aí o 120 de overall, tá, mano? O Messi aí seria um desses jogadores para estar alcançando aí até mesmo o 120 de overall, tá? Essas cartinhas do Iniesta aí já são já ultrapassadas da ultrapassada, né? Eram as nossas cartas Iconic, né? Como ele está mostrando aqui. E essas Iconic, né? Se tornaria as cartas Gold que chegaria a esse overall aí que para mim é absurdo, tá, mano? Para mim é absurdo. Nunca adianta ter um overall altíssimo e quando você for distribuir os atributos ali, sempre fica precisando de resistência, sempre fica precisando de velocidade. Você nunca consegue balancear realmente uma carta... Não precisa ser tudo 99, mano, mas você não consegue deixar uma carta, sei lá, com 80 de resistência. Como vários Messi no game, como vários Neymar no game também. Tanto novo, tanto com um pouco mais de idade também, né? Então, tá complicado, mano. Realmente espero que essas novas cartas venham para salvar aí o game, tá? E também, de por que não, uma box lendária aí com essas cartas Gold aí, né? Assim como o Messi, creio que Soares e o Neymar também merecem, né? Ou merecia esses tal 120 de overall aí. Comenta aí o que vocês acham a respeito, né? Creio que o Messi e o Neymar é muito próximo de alcançar esse 120 de overall aí, se realmente se concretizar, tá, mano? Vale a pena frisar isso sempre, tá? Por serem embaixador e tal, né? Soares aí, pela história do trio aí, pelo Barcelona também, na minha opinião. Se não chegar a 120, você chegaria próximo ali, tá? Como eu sempre também deixo frisar. Tem bagres aí, que bagres entre aspas, tá, mano? Só a força de expressão, claro que os jogadores são merecedores pela carreira que tem muito deles. Mas a gente fala bagres comparando com o nível de Messi, né? Então, que alcança aí overais extraordinários mesmo, né? E além desses daí, temos fortes nomes ainda para alcançar o 100 de overall, né? Tem essa box aí do Bayern de Munique. Essa imagem já vem rolando, rodando há muito tempo, tá? Então, fortes candidatos também como o Rumenid, para estar alcançando aí o 120 de overall também, né? Uma lenda do Bayern de Munique. E por que não a besta em jaulada Cristiano Ronaldo? Essa daí é só um conceito mesmo aí de carta, tá? Então, eu creio que o Cristiano, mesmo tendo um hino para o UFL, né? Que também já é uma outra promessa, o UFL tá, 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 tá e nunca tá, né? No modo de dizer assim. Eu acho que é juiz o Cristiano aí também chegar a uma carta gold. Não sei como a Konami trabalha, né? Não sei se ela realmente ainda tem direito para usar a imagem do Cristiano. Mas esse aí é alguns dos palpites que eu acho que possa estar chegando, né? Como o Ronaldinho Gaúcho, né? E como os jogadores também que possa estar chegando novos no game, né? Então, a gente tá sempre conversando com vocês aí a respeito dessas cartas, né? Já deixei minha opinião. Creio que não tem necessidade de trazer cartas com esses overalls absurdos, né? Eu, mais uma vez, sou viva dos Iconic. Era uma carta legal, até certa quantidade de overall ali bacana. E todo mundo era feliz, tá? Hoje, creio que nem todos são felizes com essas cartas que estão no game aí hoje, tá? Então, comenta aí embaixo o que você acha a respeito. Você acha que tem necessidade ou não desse 120 de overall. A gente vai manter vocês informados aí a respeito de tudo. Falta quatro dias, né? Já estamos de noite aqui já. Quatro dias para o início do The Football 24. Como o Renan Galvani disse, quero acreditar muito também que seja apenas rumor na parte do overall absurdo, né? Mas chegar uma nova carta, com certeza, vai estar chegando nesse 24, tá? Pode ser no início, ou pode ser no meio, ou mais por fim. A Konami, ela sempre troca aí as cartas para a gente ter que gastar em busca de novo, né? Como foi assim como era na época do Black Ball. Aí chegaram só os Lenda. Aí depois vieram os Iconic Moments. Aí chegaram essas últimas cartinhas agora dos Iconic ali, lendárias, né? Que quase todo mundo já ignora essas cartinhas. Agora tem as épicas e as big time. E no 24 pode estar chegando a tal carta gold aí. Beleza, mano? Comenta aí embaixo. Já convido vocês. Se inscreva no canal. Vamos manter vocês informados de tudo sempre aqui. e comenta qual é o jogador também que você acha que pode estar alcançando esse 120 de overall, tá? Tamo junto. Satisfação a todos. Muito obrigado a vocês, hein? É nóis, galera. Ovis que, ó, domingão, hein? Não se esqueça. Fui! Tchau, 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 tchau.